Hoje à tarde aconteceu uma tentativa de feminicídio em Criciúma. A Carla Pereira está chegando com todas as informações. Boa noite para você, Carla. Oi, Luan, boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Cidade Alerta Santa Catarina. É isso mesmo, viu? Mais um caso de tentativa de feminicídio aqui no sul do estado, Luan. Dessa vez aqui em Criciúma. Isso aconteceu hoje à tarde, como você bem mencionou. Isso aconteceu, inclusive, em um grande supermercado no centro da cidade. São informações preliminares que a nossa equipe de produção recebeu, até a nossa redação. Mas as informações preliminares dão conta, Luan, de que esse homem teria invadido o supermercado, onde a ex-companheira trabalha. E aí ele conseguiu triblar a segurança, estava armado com uma arma branca, com uma faca, portanto. E eles teriam discutido, esse casal teria discutido. E aí eles começaram, após essa briga, né? A ter esse momento quente, digamos assim, até que ele deferiu golpes contra esta mulher. Esse golpe, né? Um dos golpes atingiu a mão dela. Por sorte, ela passa bem, atendeu, recebeu os primeiros atendimentos médicos. E ele foi preso em flagrante. Essas são as informações preliminares que a nossa equipe de produção recebeu, tá? Nós estamos aguardando, então, mais informações da Polícia Militar. Inclusive, Luan, falava, especulava-se de que esse homem teria invadido a casa lotérica que fica dentro do supermercado. Essa informação não procede até o momento, tá? Essa informação, de fato, é que esse homem teria ido, então, em busca dessa ex-companheira, que, segundo informações da Polícia, ela já teria uma medida protetiva, né? Contra este homem, para que ele, então, não se aproximasse dela. Portanto, são essas informações iniciais dessa tentativa de feminicídio aqui na cidade de Criciúma, que, por sorte, essa mulher foi ferida, né? De maneira leve, mas passa bem, Luan. Obrigado, Carla, pelas informações. Direto do sul do Estado, infelizmente, mais um caso, né? Uma tentativa de feminicídio num mês maço. É o mês que a gente lembra, homenageia as mulheres. E, infelizmente, nessa semana, especificamente, a gente noticiou muitos casos de feminicídio, de tentativa de feminicídio, de agressão doméstica. Onde que a gente vai parar desse jeito, né?